Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo a gente vai falar com vocês um medo de muitos, tá? Que o pessoal fala, Joab, eu quero abrir uma mercearia, mas abriu um mercado grande aqui perto de mim. Tem vários mercados grandes aqui perto de mim. E nós também temos um mercado muito grande, um gigante aqui perto. E vamos falar pra vocês um pouco da experiência sobre isso, se vale a pena ou não, se a gente abriria ou não. O que a gente tá fazendo pra combater o mercado grande agora, tá? Então vamos nessa. Então gente, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que assim, concorrentes, concorrentes top, Ainda mais nessa área de alimentação de mercado, sempre vai ter. Se você não tem ainda, agradeça por enquanto, porque daqui a pouco vai aparecer um aí. Gente, aqui é assim, andou 800 metros, você já caiu nos mercados grandes. Imagina outra concorrência menorzinha aqui. Exatamente. E o formato dos grandes trabalhar, galera, é muito parecido. Eles põem promoção praticamente todos os dias de produtos diferentes. Aí os caras vão colocar uma promoção hoje. Hoje, por exemplo, exemplo de hoje. Tá 2,19 lá, tá? 2,19 lá. Amanhã ele vai pra 2,80. Só que o meu aqui tá sempre 2,70. Eu tô sempre aqui. Isso não é só com esse produto, é com vários produtos. Tem produto que fica muito mais a diferença, tá? Igual aqui do leite, ó. Eles vendem a 6,00 lá. Só dando um exemplo atual. Hoje, vamos colocar 4 e pouquinho. Aí amanhã volta pra 6,00. E eu tô 50 centavos mais barato que ele todos os dias. Só que aí o que acontece, amor? O meu cliente, quando ele vai lá, às vezes ele vai num dia errado. Às vezes ele vai atrás de um café lá, e o café lá tá mais caro que a gente. E acredito. Acontece. Acontece. Às vezes os caras vão lá atrás do MP e vai pagar mais caro lá porque vai num dia errado. Exatamente. Então assim, a gente vai fazendo pequenas vitórias. Pequenas coisas, igual o óleo. Quando os caras põem óleo lá, os caras colocam óleo lá pra 6,99, galera. Só que sem a promoção, eles vendem por 8,90. Eu vendo por 7,90 aqui. Então o que acontece? De 7 dias da semana, vamos supor que eles colocam óleo um dia. Os outros dias eu tô mais barato que eles. Então eu tô ganhando vários dias deles. Porque o meu cliente vai lá comprar o óleo e vai tá 8 e pouco. Aí ele vai lembrar que nós estamos 7,75. O que vai acontecer? Meu cliente vai falar assim, não, não, não vou comprar não. Vou deixar pra comprar lá. Aqui, gente, é assim. Dona de casa, tá naquela correria, chega, vai trabalhar, cura de criança. Nem todo mundo tem tempo de ficar batendo lá todo dia. Pra pegar só o que tá na promoção. Exatamente. Não tem como. Exatamente. Aqui é tudo correria. Então o que acontece? Aqui é um trabalho a longo prazo. A pessoa vem aqui, vê. Nossa, a pessoa compra. Aí, a pessoa vai lá na rua. Sim. Olha e fala, nossa, pera aí. O mercearia aqui lá tá mais barato? Teve o pessoal que falou assim, ó. E vocês são mercearia, vocês não são nem mercado. Porque o nosso preço tava tão bom. É tipo assim, muita coisa mais barata do que eles. Vocês são mercearia, vocês não são nem mercado. Aí, a pessoa vai se acostumando, vai se acostumando com nossos preços, vai se acostumando. Chega uma hora que fica automático. Exatamente. Porque se a gente vendesse caro aqui, as pessoas iam ser obrigadas. Iam vir só na última hora, se tivesse chovendo o canivete do céu, ela voa ali porque tá do lado. Isso, tchau, não volta mais. Exatamente. Mas isso não acontece. O resto porque a gente vende barato. A gente vende no preço igual ou um pouquinho melhor de quando não está na promoção. E as pessoas entendem que é promoção. As pessoas super entendem isso. Eles entendem, exatamente. Tá? Vamos lá. Deixamos de vender nosso IP, Jorge? Não. Galera, mesmo em dias que a gente vê, nossa, tá com uma promoção muito grande no mercado gigante aqui, a gente vende super normal o IP porque as pessoas já sabem que aqui tem um preço bom. Porque em outros concorrentes nossos menores é R$3,00, R$3,00 e pouco, e nós tá R$2,70. E nós tá mantendo esse preço há muito tempo. Agora, amor, vou te fazer uma perguntinha aqui. Você vendendo o mesmo valor de detergente IP igual eles, não estando na promoção. Igual não, um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor. Porque essa promoção é R$2,79 e a gente vende a R$2,70. Exatamente. Agora eu vou te perguntar como que você consegue fazer isso. Porque as pessoas falam que, ó, peraí, não faz sentido, né? Você tá vendendo o mesmo preço quase tudo que eles. Tem que tá fazendo alguma coisa. Exatamente, galera. O pessoal pergunta muito do óleo. Joab, como que você faz pra ter um óleo desse jeito? Galera, é comprar direito, comprar bem, tá? Não tem segredo, não tem mistério. Você tem que monitorar o preço do produto. A gente aqui tem um monitorômetro que a gente tá sempre de olho, tá? Sempre atento nos preços. Quando surge a oportunidade, por exemplo, eu já comprei essa semana agora. Comprei bastante óleo. Comprei, faz aí, amor, pra mim. 14 vezes 6, por favor. Comprei 14 fardos. Quantos litros vai dar aí? 84. 84 litros. Pra poder eu manter minha promoção, eu vou manter esse mesmo valor aqui, tá? Por exemplo, porque o meu aqui tá acabando, ó. Já tá no reta final de óleo, só tem esse daqui. Então vai chegar mais 14 fardos aí ao longo dessa semana. Mas como que eu cheguei nesse preço? Porque eu tô de olho, eu tô atento e eu vou pensando em manter minha promoção. É um chamariz. Exatamente. E isso aí serve pra outros produtos também, ó. O Comfort, vai. Adoro falar sobre ele, porque eu não faço compra de Comfort aqui toda hora que eu vou vender esse negócio. Verdade. O Comfort, galera, se vocês forem reparar, a gente tem uma quantidade de Comfort aqui muito grande. Muito mais do que a gente vende sempre. Tá ali guardado. Por quê? Comprei no preço excelente. Os caras tão vendendo na rua 10 e pouco, 11 reais. E sabe o que acontece? Tem cerca de uns 2 meses. Não tem, amor? Um mês e pouco. Tem um mês e pouco desde que eu não compro Comfort. Sabe por quê? Porque tem um mês e pouco. Eles não colocam, colocaram esse valor. Não tem mais promoção. Exatamente. Mas eu sei que daqui a pouco, daqui um mês, eles vão colocar. Quando eles colocarem, eu vou fazer aquela compra pra durar uns 3 meses. Exatamente. Eu sei. Já conheço o perfil desse com esse valor. Pode reparar, galera, ó. Apareceu uma promoção em 3 meses. Então, se nesse dia que tá em promoção pra você comprar, você não comprar, você vai vender, cara? Aí você vai ficar na média. Aí você vai ficar na média. E na verdade a gente tem que sair da média, tá? A gente tem que pensar em sair da média, tá? Comprar bem pra poder ficar com preço bom e com a margem boa. Aí a pessoa chega aqui e fala, nossa, o Comfort ele baixa a 10 e pouco. E eu tô aqui com o Oclean aqui, ó. Tranquilo. Ele é R$8,99, num preço top, porque eu comprei um preço top. Ó, tem uma cliente que falou assim, nossa, tá barato o seu Comfort. Aí no outro dia ela veio aqui e comprou 6 Comfort desse aqui, ó. Ela falou, menino, eu procurei na cidade inteira. Eu não achei preço melhor que o de vocês. Exatamente. Ela veio e comprou 6 Comfort. Então assim, o que acontece? Nós ficamos com o Oclean mesmo, porque nós se preparamos. Então nós vendemos 6 Comfort pra ela, nós temos muito mais Comfort ali pra poder dar suporte. O último exemplo ali é o look. Look. É aqui o... É verdade. O lookzinho aqui. Se comprar em qualquer lugar, vai vender caro. E aí se você vender caro, a gente vende a R$3. Se você vende caro, ele vai encalhar ali. Vai ficar parado ali e aí é dinheiro parado e não compensa. E assim, é algo que... Ah, vocês são muito repetitivos. Parece que todo vídeo que eu olho de vocês, vocês falam isso. Gente, é porque é assim que as coisas giram. É assim que funciona, galera. É assim que funciona. Se você comprar mal, infelizmente você vai ter que vender num preço alto. Exatamente. Você precisa também ganhar o dinheiro de vocês. Exatamente. Então, se você fizer boas compras, você consegue vender... Vender barato e chamar atenção. Aí você divulga. Nós estamos trabalhando bastante agora no Instagram. Estamos com um número de WhatsApp só para o Instagram. Inclusive, eu vou deixar na descrição aqui o link da mercearia lá do Instagram. É onde a gente faz nossas vendas, tá galera? Só para deixar claro que vocês, a mercearia de vendas. Lá é um canal... Para quem quer acompanhar lá, ver como a gente está trabalhando lá, é um canal de vendas. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Claro, acontece de que você vai olhando o produto e aí vai passando tempo e você não vai achando o preço. Um exemplo claro foi o sabão IP. Verdade, a gente está zero aqui do IP. A gente teve que comprar caro porque não apareceu o preço. Por isso, eu viro para vocês e falo que se comprar errado, vai vender errado. Vai vender mal, né? Exatamente. O que acontece? Aí, acabou o nosso. O Joago moscou porque eu falei, amor, compra o IP. Olha só. Não, tá contando não. Fala, amor. E tinha uns quatro aqui ainda na época, né? É, mas é para ele ter comprado, né gente? Então, quando acontece que eu faço, amor, compra o IP do nosso, senão vai dar conta. Não quis comprar. Aí a gente começou a vender bastante o pacote fechadinho com cinco sabão. Aí rapidão acabou mesmo. Tá, mas você errou, você não comprou. Aí, o que acontece, gente? Passou. E aí, a gente precisou comprar de um fornecedor aqui. Porque o fornecedor, gente, ele é R$2,00 mais caro do que o valor que eu sei. Que a gente pagou antes. Que a gente pagou antes. Mas você vira para a gente falar assim, mas aquele valor não existe mais. Existe, gente. Existe. Existe o que eu sei. Existe o que a gente sabe, a gente vai atrás. Exatamente. Eu sei que existe. Só que eu já preciso dele aqui, para hoje, para ontem. Porque o meu já acabou. O que eu fiz, gente? Comprei uma barrinha só. Porque você vai abrir, vai... Vou abrir, vou pressionar, porque ele está R$2,00 mais caro. Aí, sabe o que o fornecedor falou comigo assim? Ele virou para mim e falou assim, esse sabão IP, R$2,00 mais caro cada barra, tá, gente? Cada barra. Porque o lugar que eu sei que eu vou fazer o pedido, né? Que eu vou comprar a caixa. Sim. Ele virou para mim e falou assim, ah, mas eu vendi uma caixa nesse valor e a pessoa nem pensou. A pessoa já comprou. Foi. Mercado grande, mercado grande. Ele falou comigo, esse mercado grande nem pensou, já comprou. Porque aí, qualquer coisa, ele coloca em outro lugar. Mas eu, como eu sou uma pessoa automática, e eu pensei, pô, você não poderia ter falado assim, porque ele estava usando o trampo dele. Aí eu já falei assim, porque ele foi burro. Aí a gente falou mesmo. Porque o cara do mercado lá que pediu uma caixa foi burro, porque ele vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Ele comprou um negócio R$2,00 mais caro, comprou uma caixa fechada. Exatamente. Vai perder dinheiro. Infelizmente, gente. Entendeu? Eu vou comprar no outro lugar. Entendeu? Só comprei de um negócio que eu vou fracionar para mim e não ter para ele ter aqui. Mas eu estou te falando o lance da compra. Má compra. Ele, infelizmente, fez uma má compra. Exatamente. Então, gente, item básico. Tem que saber negociar, tá? Você quer ser comerciante, quer abrir uma mercéria? Tem que saber negociar, tem que anotar os preços na sua cabeça. Falar, não, ó, é assim. Eu quero o preço assim. Não pode sair comprando de qualquer jeito. Não pode ir pelo fácil. Porque comprar, eu acho que a parte mais difícil aqui da mercéria é comprar. Exatamente. Não é vender, não é arrumar, não é limpar. É comprar que é o mais difícil. Exatamente. Então, é o básico. É, a gente está até fazendo poucos vídeos de reposição aqui, né, amor? Porque ultimamente nossas reposições estão vindo tão sem graça, gente. Por exemplo, a gente comprar água sanitária, parece que só vem água sanitária. Vem a paulada do mesmo produto, porque a gente compra só o que realmente compensa. A gente compra papel higiênico, parece que só vem. Um monte de papel higiênico. Ai, como eu não vou chegar aqui, foi reposição. Gente, vou mostrar um vídeo pra vocês, reposição, só olho. Isso aí é legal fazer quando você vai na tacadiça. Quer dizer, pega um monte de um pinguinho, 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 e você faz lá dois mil reais de compra. Aí você faz. Mas o nosso aqui, a maioria tem sido o mesmo produto mesmo, ou dois, três itens do produto. E aí você vai completando e vai deixando a mercéria cheia. Vai deixando, olha, tá cheinho, tá bonito. Mas pode reparar que nas últimas compras que a gente tá falando, realmente, só vem o mesmo produto. Então aí... Eu tô assim, olha, amor, vamos mostrar o vídeo de reposição. Aí, amor, mas como é que vai mostrar? Só tem isso aqui de... Tem dez caixas. Mesmo produto. Exatamente. Então, gente, pode confiar. Tem que confiar no trabalho de vocês, no instinto de vocês. Quem é empreendedor, tem o espírito do empreendedor. A gente sabe disso. Claro, tá, gente. De vez em quando a gente erra. Às vezes a gente pensa... Normal, né? É normal, mas que isso não fique muito normal. Entendeu? Por exemplo, aqui, no lance do sabão, o Joago errou. Foi. Aí é o que acontece. A gente vai comprar o cara agora. Vamos manter o nosso preço normal. E agora a gente vai estar de olho no preço bom aí. Vamos ter só cinco ali pra poder quebrar um galho. Assim que a gente conseguir o preço bom, a gente vai comprar lá os dez pacotes, né? Isso. A gente vai comprar caixa fechada. Tem conhecido que a gente consegue pegar esse mesmo valor, mas tem que comprar caixa fechada junto com os outros itens. Então aí a gente já se programa a isso, entendeu? Exatamente. Então, gente, é isso. Só pra falar com vocês, assim, como que funciona na prática, né? A realidade mesmo. Não tem por que ter medo. Lógico, você vai ficar com o pé atrás. Vai, mas você pode usar isso até a seu favor. Se tiver muito bom lá, determinado item, você pode ir lá também. Não tem problema nenhum. E abastecer o teu comércio pra depois você ficar mais barato do que ele. Já pensou nisso? É sério, porque às vezes o pessoal fala, abriu o atacadão aqui. Beleza, deixa o atacadão e botar preço. Botar preço, tu vai lá e compra. Aí tu guarda aqui. Aí no outro dia eles vão botar caro. Tu vai botar mais barato que eles e vai ganhar em cima deles. Por exemplo. Por exemplo. Então essa fica a dica aí pra vocês. Confia no trabalho, vai dar tudo certo. Ir atrás de preço, fazer a divulgação. Faça a divulgação o máximo que possível. Tem o Instagram, tem as placas, tem muita coisa pra fazer. Opa, bom dia. E não tem erro, galera. Não tem erro. É trabalho mesmo. A gente já sabe disso, né? É. A gente sempre fala aqui. Não tem, sabe? Esse é o negócio. É preço. Ó, você que vai abrir a mercearia, faz uma programação antes. Já olha o valor mais ou menos no lugar que você vai iniciar. Já imagina o valor que você quer vender. Já faz o quê? Foi isso que a gente fez aqui. Foi mesmo. Antes de abrir, a gente olhou e falou assim, olha, dá pra gente vender o teu produto. Isso vai tá barato ou vai tá caro? Né? Dá pra ter noção. Dá pra ter noção, exatamente. Porque já vai te ajudar muito. Porque se você também não conseguir vender no melhor preço, recua, procure por mais. Exatamente. Que não tenha erro, galera. E segue a gente aqui, porque a gente sempre vai dar dicas pra vocês. Estamos crescendo. E teremos novidades aí em breve aqui no canal. Então deixa o like também. Se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Porque estaremos juntos aqui no comércio e crescendo, se Deus quiser. Valeu? Bora. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.